E hoje você está feliz de ver isso aí? Estou muito. Ainda nem vai acreditar, né? Pois é. Só falta o nosso pai, né? Que de onde ele estiver, com certeza, ele está olhando e agradecido. Isso aqui é macaxeira manteiga, olha. Isso é bom demais, com carne de galinha. Eita! Fida da roça! Tchau, Elisa! Tchau, Elisa! Olha que coisa linda. Dando beija. Tchau! Contra! Cinco anos de história, a dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade, graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, matriz, ou no 3234-4572, nossa filial. Muito bem, quarta-feira especial, finalzinho de tarde, no Quilombo Cajazeiras. Graças a Deus, um tempinho, um tempinho frio, todo mundo passeando, né? É! Tá fresquinho o tempo, né? Tá bom, né? Tá achando bom? Tô achando bom. Muito bem, hein? Tchau! Tchau! Olha o carro aqui. É daqui mesmo? É daqui mesmo. Ela conhece, não conhece? Canal Nordeste TV. Tchau, filha. Passi! Quem é, hein? Quem é que tá aí, hein? Vamos embora, vamos embora. Ê, rapaz, me abandonou, tá sabendo? Não, abandonou não. A sua galinha roubou, encomendava o menino. Ah, aquela galinha não morreu de fome, não, né? Não morreu não. Viu? Eu não tô desenhando essa galinha não, viu? Eu quero mesmo. Tô com... Eu tô precisando dessa galinha, gente, viu? Essa galinha de prástico. É, ei. Puxa a orelha de jeito. Ela me abandonou, viu? Foi só tirar foto com o prefeito e me abandonou. Agora já viu isso? É, vai assim mesmo. Valeu, meus irmãos. Tô brincando, viu? Deus abençoe vocês. Mas engorda a galinha, tá? Tá certo? Esse é o quilombo, gente. Quilombo Cajazeiras. É doido, né? Nossa. Pra que essa velocidade, meu filho? Ele é descendente direto aí, de quilombola. De escravos, né? Gastando de rio, homem forte, rapaz. Ele tá físico forte, viu? A melhor academia é essa daí, né? É. Será que a dona Damiana tá em casa? Tá não. Ela foi por causa da mãe. Ah, tá. É aqui que ela mora, né? É. Manda um abraço pra ela, viu? E pra Paulinha. Olha como é que é o finalzinho de tarde, né? Olha aí, ó. Que benção. As crianças chegando. Olha. As crianças brincando. Ali tá na escolinha, ó. A criançada saindo agora da escola. Isso é um tempo bom, né? A pasta levando a boiada dele. Eee. Tudo bem? Errando o gado, né, Lori. Olha a coisa linda aí, ó. Tem que esperar. Elas não esperam, não. A vez é dela. O raça bonita, tudo gordinho, gente. Olha aí. Pega a dona Maria do Lask. Olá, não sei. Olha, olha que maravilha. Mas olha quem vai aí, ó. Tem que acompanhar a boiada agora. O gado dele é bonito, viu? Tudo roliço. Vamos tentar passar aqui agora. Valeu, amigo. Rapaz, olha o que eu encontrei aqui, rapaz. Rapaz, você trocou, você desprezou o jumento mesmo, Keno. Foi, rapaz. Foi o jeito, viu? Foi o jeito, né? Mas eu carreguei um bocado de lenha nele. Carregou as lenhas nele? Carreguei. Foi mesmo? Foi. Carreguei 11 metros. 11 metros de lenha. Olha aí, gente. A moto. A moto era muito usada, né? Aqui no nosso Nordeste. Ela foi... Ela veio para substituir o jumento, não foi, Keno? Foi, foi, foi. Então, por falar em motos, vamos agora assistir esse comercial que é muito importante. Você que tem loja de peças de moto em toda a região, a Gréste. Assiste esse comercial. Depois a gente volta. Tchau. Vou apresentar para vocês o parceiro do canal Nordeste TV, meu amigo Raílson. Essa linda loja aqui, atacada em varejo, peças de moto, preço acessível, que cabe no seu bolso. Você que tem lojas de motos aí, de peças de motos em toda a região, a Gréste, faz contato. Está aqui, né? Os telefones aqui. Pode ver aqui, ó. Então, você tem agora essa oportunidade de conhecer essa loja que é um sucesso, é um pipoca em toda a região, a Gréste. Meu amigo Raílson, há muitos anos que ele vem com essa loja aqui, trabalhando e fornecendo peças de motos para toda a região. Faz carreira! Muito bem, nós estamos aqui na casa da dona Marina Alva. A casa que ela habita é essa casinha simples, né? Há 33 anos, no sofrimento, é uma casinha muito baixa. E Deus tocou no nosso coração, movido por essas pessoas maravilhosas aqui de Cajazeiros, como a dona Neta, a Adriana, a dona Maria do Lasc, o Dudu também, né? Falou, Marco, vai lá, vai lá. Então, ninguém faz nada sozinho. Nós temos milhares, milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. E não adianta a gente ficar tentando achar um culpado, A ou B, como eu fico vendo as pessoas se matando, se desgastando em grupos de WhatsApp para defender presidente, sabe? Para defender políticos que não valem a pena. Procura alguma coisa para fazer, meu irmão. Arruma uma enxadinha para capinar. Vamos fazer alguma coisa. Vamos ajudar o nosso semelhante. Isso não é mérito meu. Isso é mérito do povo, das pessoas que estão contribuindo. E isso não é porque eu sou um bom samaritano, é porque isso aqui é cidadania. Hoje você vê como é que está a casa. Agora você observa como é que ficou aí. Graças a Deus, tudo respaldado. Já está tudo pronto para receber o madeiramento. Olha que coisa maravilhosa. É bênção de Deus. Vamos dar uma chegadinha aqui, Davi. Amém? Como é que está? Tudo bom. Hoje é rapidão, rapidão porque tenho que correr. Essa é a Franciele. É. Ah, que bom que a Franciele está aqui. Hoje eu vou conhecer a Franciele. Tudo bem, Ana Daiane? Tudo bom, irmão? É o seu esposo? É. Muito prazer, viu? Tudo bom, neta? Tudo bom. Já estava com saudade de vocês, né? Fazia um tempo que eu não vinha. Então, gente, eu estava falando agora, né? A importância da união. Ninguém faz nada sozinho. Essa moça aqui é Franciele. Você criou, né? Passou um tempo com você, né? Foi. No caso, era só filho do seu falecido esposo, né? Como é que ela te tratava aí, Franciele? Era boazinha? Era. Era não, é, né? Tudo comigo, quando criança, quanto com os meus filhos agora. É? É, que ela trata como se fossem netos dela legítimos. E eles tudo gostam dela. E hoje você está feliz de ver isso aí? Estou, muito. Ainda nem vai acreditar, né? Pois é. Só falta o nosso pai, né? Que de onde ele estiver, com certeza, ele está olhando e agradecido. Que era o sonho dele. Mas, como eu falei, a gente nunca se teve uma condição a mais. A não ser só para a alimentação e a necessidade básica, né? E do dia a dia. Mas é muito emocionante e gratificante a cada um que ajudou e que continue ajudando, porque ela merece. Ela é uma batalhadora, uma mulher de fibra, guerreira. E que eu amo como se fosse minha mãe, minha segunda mãe. Sempre digo que é. Que coisa linda, né? Está aqui com os olhinhos lacrimejando, né? É, isso mesmo. De alegria, de emoção. Hoje, olha, gente, que coisa linda, né? É, gente, sem palavras, não tem nem o que dizer. Porque eu tenho dito, construir uma casa é uma coisa muito difícil. A casa da dona Vera Lúcia, a gente levou um ano para construir. Com muita dificuldade. Ainda faltam uns detalhezinhos. Aqui não, já tem o quê? Um mês, né? Um mês e pouco. Por aí que a gente começou. Você fez um vídeo, mandou um vídeo para mim lá de João Pessoa. E Deus está colocando a boa mão dele sobre esta construção. Adeus sempre, honras e glórias. Deixa eu lhe dizer, nós conseguimos praticamente todo o madeiramento. Conseguiu? É, de todo o madeiramento. Graças a Deus. Olha, já vem amanhã para cá. Deixa eu dizer para vocês. O meu amigo João Maria do... As linhas, os flechais e as ripas. Esperta, né? Que benção, né, gente? O que eu estava dizendo? Ficou faltando, acho que, 44 caibros. Desses 44 caibros, nós conseguimos comprar uma parte com 550 reais que a Marciele e o Jean nos ofertaram. É benção? É benção. Vamos agradecer? Vamos. Obrigado, viu, Marciele e o Jean. Que Jesus abençoe. Deus vai dar muito mais, viu? Tá vendo? Que benção. Ainda está faltando 22 caibros, gente. Você que está me assistindo agora, faça a doação desses caibros. Nos procure. A gente vai deixar o contato. Você pode passar o dinheiro direto para a loja de material de construção. Nem precisa passar pela minha conta. Então, a gente faz o trabalho com respeito, com transparência, porque Deus sempre será o nosso advogado. Se você agir certo, Deus será o teu advogado. Bem, eu não tenho muito o que falar mais. Só agradecer mais uma vez, viu, Franciele? De nada. A gente vê de uma pessoa só para ver a obra crescendo. É uma emoção sem igual, né, amiga? É, verdade. E a senhora está feliz agora? Estou muito feliz. Agora saiu a casa, não saiu? Saiu, foi. Deve ser maravilhoso. Vai dar um churrasco para a gente aí? Vai matar um cabrito, pelo menos? É, nós matamos, né? Uma galinha, um peru, que seja... Pronto, é. Então, tá bom. Obrigado, viu? Graças a Deus, né? Os pedreiros, o seu neném, o seu Adelmo, o Antônio, essa turma toda tem dedicado sua vida, como eu estava falando, eu acabei esquecendo, né? Construir uma casa não é fácil. Mesmo tendo dinheiro, tendo tudo, não é fácil. Às vezes, conseguir um bom profissional. E Deus mandou o cunhado dela, o seu neném, né? Que está aí dedicando esses dias todos, juntamente com o seu Adelmo, o Antônio, quem mais? É, o Antônio veio também, esse treino, né? Veio, né? Veio, os treinos. Então, só para o pessoal ver, né? Tudo pronto, aqui, ó. Como se diz aqui, respaldado, né? Aqui, só está faltando o madeiramento. Então, amanhã, se Deus quiser, chega, em nome de Jesus. É bênção demais. Valeu, gente, até a próxima. Continue contribuindo. Ainda faltam as portas. Falta portas, viu? Caixas de portas. Janela já tem. Falta as caixas de portas e cinco portas. Então, você que está nos assistindo aí, faça a doação das portas. A gente vai aos pouquinhos e vai dar certo, em nome de Jesus. Elisa é uma bênção, viu? Então, gente, é isso aí, ó. Final de tarde, maravilhoso. Tchau, Elisa! Aqui, Elisa, tchau! É forte, né, Elisa? Nos olha. Tchau, Elisa. Tchau, Dona Neta. Fica ceguinha, Neta. Tchau, gente. Daena está ali. Não mostra não, Daena. Aparece? Pronto, já apareceu. Assim mesmo, deixe de fiura. Dona Terezinha, tudo bem? Como é que está, Dona Terezinha? A tapioquinha está pronta, né, Dona Terezinha? Vou baixar mais aqui a iluminação. A tapioca não, é a macaxeira. Olha aí, vou mostrar agora a macaxeira aqui da minha amiga Neta. Cozida no fogão de lenha. Olha, gente, olha. Isso aqui é macaxeira manteiga, olha. Isso é bom demais com carne de galinha. Eita! Fida da roça. Acaba chato, né, Neta? Tchau, Elisa. Tchau, Elisa. Olha que coisa linda. Dá um beijo. Tchau. Pronto. Pronto.